Música Olá, boa noite! É sexta-feira e nós estamos mais uma vez ao vivo da Praça da Alfândega, onde até o dia 17 de novembro acontece a 65ª Feira do Livro de Porto Alegre. A tarde de hoje foi quente e é ensolarada. Nesse momento faz 25 graus. Nós vamos mostrar para vocês um pouco da movimentação. Vocês podem ver como está movimentado por aqui na Praça de Autógrafos. Muita gente dando uma passadinha na saída do trabalho. Já quem tem mais tempo livre consegue aproveitar bastante, pois durante a semana acontecem várias atividades. Nós vamos ver agora um debate que teve como tema o futuro do nosso planeta. De que forma os livros podem ajudar com as questões ambientais no mundo? Será que ainda temos tempo de salvar o planeta? Essas e outras indagações foram discutidas na atividade paralela da Feira do Livro, que aconteceu no Espaço Cultural Leopoldo Rassier. A promoção foi da Associação dos Servidores da Secretaria de Educação e Cultura de Porto Alegre e abordou questões que a jovem ativista ambiental Breta Thiamber traz sobre o desafio ambiental no mundo. O que a Greta traz, e hoje é a questão mais importante colocada em nível mundial, porque estão havendo manifestações de solidariedade às posições que ela defende no mundo inteiro, as manifestações se multiplicam a cada dia. É a necessidade de que se adote, do ponto de vista das pessoas que têm o poder para tomar as decisões, decisões realmente efetivas para que se detenha o avanço das transformações climáticas que já colocam em risco a biodiversidade, como eu disse, e a espécie humana. Mas e aqui em Porto Alegre? O que será que os jovens pensam sobre isso? É importante sempre contextualizar esse tema, pois estamos trabalhando na formação de adultos, o futuro da nação. E se nós não tivermos adultos que se importam com o meio ambiente, nós não teremos como salvar o mundo. Eu acho que é importante, mas dificilmente vai nem mudar alguma coisa, porque a gente só vai falar e não fazer nada. Eu sempre digo que a tarefa não é só dos jovens, né? Que é muito cômodo a gente colocar, inclusive nos governantes, a tarefa de decidir o problema climático, ou pelo menos as políticas climáticas que alteram, que devem mudar esse estado de coisas. A tarefa é de todos nós, é dos governos, é da sociedade, é do poder público, enfim, é dos jovens, é dos de meia-idade, é dos de mais idade. Uma transformação que, de acordo com esse especialista em meio ambiente, começa com os pequenos atos no dia a dia, separando o lixo, contendo o consumo, optando por meios alternativos e coletivos de transporte. E nessa mudança, os livros têm um papel fundamental, pois ajudam a disseminar esse conhecimento. Esse evento é muito importante porque ele faz essa ligação do livro, da cultura, do conhecimento, do acesso ao conhecimento, da necessidade da democratização do conhecimento, para a sociedade. O Instituto Quindim está promovendo o segundo panorama livro, leitura e bibliotecas no Brasil, Onde Estamos e Para Onde Vamos, que começou hoje e vai até amanhã. E quem nos fala mais sobre os debates que estão acontecendo é o Volney Canônica, presidente do Instituto. Boa noite, Volney. Você trouxe até o mascote hoje. Boa noite. Trouxe. Esse é o rinoceronte famoso viajar pelo Brasil todo falando sobre literatura. Bom, trata-se então de uma programação bem diversa, não é? Até por isso que tem o nome de Panorama. Isso mesmo. A gente quer pensar um panorama que fala sobre políticas públicas, mercado editorial e formação de leitores. Onde estamos e para onde vamos? Qual é o cenário que a gente está enfrentando no mercado editorial? Quais são as políticas públicas que faltam para o mercado? Como é que se forma leitor nesse país? E nada mais propício do que estar dentro da Feira do Livro de Porto Alegre para falar sobre isso. Com certeza. Um dos assuntos discutidos hoje foi a crise do mercado livreiro. Vocês também falaram sobre soluções para sair dessa crise? Sim, falamos. Falamos sobre novos modelos de mercado, como o mercado livreiro precisa se reestruturar e pensar, as diferentes formas não só de atuar na área de venda de livros, mas também na área da promoção desses livros, na área da formação. Um mercado que já está há um tanto tempo desgastado, passando por diferentes dificuldades e que agora precisa olhar internamente e como pode captar novos recursos para poder estar aí, para poder fazer um evento como esse, para poder fazer o livro chegar no Brasil inteiro. São várias dificuldades que esse mercado precisa enfrentar. E amanhã o foco do debate é a formação de leitores. Isso mesmo. A gente tem um grande déficit de leitores nesse país. 27% só dessa população é que é leitora, que consome livros. A gente tem 73% da população brasileira que não consome, não sabe, não sabe nem do seu direito que tem de ser leitor. Então amanhã a gente vai trabalhar muito sobre questões inclusive de censura na área da literatura, como pensar projetos na área de leitura, como pensar os escritores, os escritores gaúchos, como podem chegar nesse mercado maior no Brasil, Rio, São Paulo, mercado internacional. Então são todas as questões que a gente vai estar discutindo amanhã. E a formação de leitores é a bandeira do Instituto Quindim, não é? Que foi fundada em 2018 em Caxias do Sul. Explica para a gente um pouquinho como é o trabalho do Instituto. Então, o Instituto de Leitura Quindim é uma biblioteca de referência na área da literatura infantil e juvenil no Brasil. E a gente também atua internacionalmente. Ele está sediado em Caxias do Sul, mas faz ações em todos os lugares. E justamente isso, a gente quer levar o melhor, a qualidade para as crianças, para os jovens e principalmente para as famílias. Ele é um espaço de formação de famílias leitoras. A gente precisa entender que não basta só trabalhar com a criança e com o jovem, mas precisa trabalhar com o pai, com a mãe, com o professor. Então a gente desenvolve várias atividades lá. E sempre trazendo artistas do mundo todo para dialogar com esses leitores. Está certo. Então a programação dos debates de amanhã pode ser conferida no site da Feira do Livro de Porto Alegre. Muito obrigada por conversar com a gente e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Venham para o Panorama, venham para a Feira do Livro de Porto Alegre, que está belíssima, como sempre. Obrigado. Obrigada. Bom, e por falar em acesso aos livros, nós vamos ver agora uma reportagem sobre as bibliotecas comunitárias. A nossa equipe foi até a Lomba do Pinheiro conhecer a Biblioteca do Arvoredo, que faz parte do coletivo Redes de Leitura. Fomos morar numa casa em Viamão. Era um lugar mais rural, menos habitado. A casa era simples, de madeira, com dois cômodos apenas. Meu nome é Viviane Peixoto. Eu faço parte do coletivo Redes de Leitura, Bibliotecas Comunitárias do Rio Grande do Sul. E aqui, que constitui de sete bibliotecas, que ficam em Porto Alegre, Eldorado do Sul e Cachoeirinha. Nós estamos agora na Biblioteca Comunitária do Arvoredo, que fica aqui na Lomba do Pinheiro, Vila Mapa. Ela tem como mantenedora a Sociedade Espírita Beneficiente, Amor e Caridade. Mas a gente sempre deixa bem frisado que a biblioteca realmente é laica, ela é um projeto social. Há quatro anos, a Biblioteca do Arvoredo oferece mediação de leitura, oficinas e ações culturais. Por mês, 300 pessoas acessam o local. Entre os 3 mil títulos, escritores e escritoras negras e autores locais. Principalmente contemporâneos, porque é bem isso para dar visibilidade. E muitas vezes as pessoas perguntam se nós vamos levar cultura, se a gente está levando cultura. Não, de maneira alguma. Nós potencializamos a cultura na comunidade. Porque para as pessoas que moram em regiões periféricas, essas regiões são o centro. Valorizar a identidade desse centro passa pela literatura, assim como a possibilidade de começar novas histórias por meio dela. Nós acreditamos que a leitura é essencial, ela é um direito humano estruturante. Porque só assim, formando cidadãos críticos e que saibam interpretar, que eles possam conseguir conquistar os seus outros direitos. Com a aproximação do final de semana, a expectativa por aqui, é claro, aumenta. Mas será que o tempo vai colaborar com os expositores e também com o público que quer passear na feira? Vamos conferir a previsão para este sábado e domingo. O final de semana terá instabilidade crescente, começando ao longo deste sábado, em quase todas as áreas do Rio Grande do Sul. A exceção fica por conta da fronteira com a Argentina, onde a previsão indica tempo parcialmente nublado. Ventos de fracos a moderados na região metropolitana. Em Porto Alegre, mínima de 18 e máxima de 26 graus. Variação entre 18 e 30 em Santa Maria. Nos campos de cima da serra, em Vacaria, os termômetros irão dos 16 aos 26 graus. E quem estará aqui amanhã autografando o seu mais recente livro é o Everton Berrenke, que está aqui ao meu lado. Nada Mais Maldito Que Um Amor Bonito é um livro sobre a ambiguidade do amor. Everton, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. É um livro sobre a ambiguidade do amor na medida em que a gente vive uma contradição, talvez, hoje em dia. Se você for perguntar, tem muita gente dizendo, não, desisto do amor, não vou amar mais, não quero, sofro muito, machuca muito, se protegendo demais. Mas, ao mesmo tempo, os momentos mais felizes da vida da gente, quem dá é o amor. Então, como é que a gente vai lidar nesse mundo tão dividido e tão cheio de contradições, abrindo mão do sentimento, porque acho que vai se preservar mais sem ele, ao mesmo tempo em que ele é o sentimento que dá os grandes momentos e frios na barriga da vida da gente. Então, é um pouco por aí a história. Vou pedir que você mostre a capa pra gente. Bom, como foi organizado o livro? Esse livro, na verdade, ele é um conjunto de poemas que formam um romance. Então, ele conta uma história de amor do início ao fim. Desde a fase de você querer se apaixonar, encontrar alguém, achar que aquela é a pessoa, e viver aquilo e depois o que a natureza diz que acontece, que é todos os problemas e que nada é perfeito, até aí o desfecho, comprem o livro que vocês descobrem. Então, é uma série de poemas que eu acumulei da minha vida amorosa mesmo. Eu, de fato, falo em causa própria, porque me dediquei muito a isso. Eu sou um cara movido por amor. Acho que se o relacionamento não está bem, nada está bem na minha vida, e não importa o que aconteça. Se não estiver vivendo um grande amor, eu me sinto muito vazio. Então, está tudo aqui, todos os meus amores acabaram nesse livro. Bom, e na contracapa, pode mostrar pra gente, você traz essa seguinte frase. O amor pode não dar certo, mas ele só pode nos dar tudo. O que significa essa frase? O amor pode não dar certo, mas só ele pode nos dar tudo. Então, essa é a grande tese do livro, que é... Tudo bem, ele pode não dar certo. Ele pode machucar e ele machuca, e a gente se machuca mesmo, e sofre, e faz as pessoas sofrerem às vezes. Mas, no fim das contas, só o amor pode dar tudo pra gente. O que a gente sente quando a gente está apaixonado, não existe nada, não existe conquista profissional. Talvez ter um filho possa se comparar, mas quando a gente encontra alguém que preenche a vida da gente, não tem nada melhor do que ter alguém pra voltar à noite, eu acho, pelo menos. Ou seja, a ideia é de que vale a pena amar, apesar de tudo. Isso, e que o amor ensina. A gente se estrepa e aprende a amar melhor, a amar mais. E eu acho que tem que ter esse momento de uma certa desconstrução do romantismo. Porque ele tem uma série de aspectos que não são legais, machistas, de posse. Eu acho que a gente tem que desaprender isso. Mas, pra fugir desses lugares do machismo, não pode abandonar o amor. E eu acho que principalmente pros homens. Eu acho que os homens amam muito mal. Assim, no sentido de que amar com a alma, se jogar em uma relação, é um privilégio masculino também. Porque ninguém mata a gente, né? Ninguém espanca a gente se a gente ama demais, né? A mulher, muitas vezes, acaba nesse lugar por se entregar demais. E os homens, com mais esse privilégio, não usufruem dele, né? Acho que os homens amam errado. O homem é melhor, rapazes, por favor. Tá certo. Bom, e assim então, falando sobre o amor, nós vamos já encaminhando, nos encaminhando aí para o fim do nosso programa. Everton, muito obrigada por conversar com a gente. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, obrigado. Uma boa noite pra você. Tchau, tchau. Amanhã a todos, sete e meia aqui na Feira do Livro. Eu, Fabrício Carpino Nejar, Carlos Nejar e boa noite. Exatamente. Então, sete e meia, como disse o Everton, aqui atrás, na Praça de Autógrafos. E aí são alguns dos destaques de amanhã, mas o fim de semana está chegando e tem muito mais. Tem sarau, tem contação de histórias, exposições, debates e tem também, ó, festa. É isso mesmo, festa em comemoração aos 65 anos da Feira do Livro. E a Noia Kern está aqui ao meu lado para fazer esse convite para quem nos assiste. É isso, Noia? É isso mesmo. E a festa começou dia 1º. Amanhã é a culminância e depois ela continua até o dia 17. Mas amanhã nós teremos, das 19h às 20h30min, o grupo musical Cartas na Rua, malabares em pernas de pau circulando pela praça. Às 18h, no centro da praça, nós teremos a apresentação do coral Zafari. No Teatro Carlos Urbim, às 19h30, show com a Flora Almeida e Gilberto Oliveira. Depois, das 21h às 22h, o Sarau Elétrico Especial, com intervenções artísticas e música de Frank Jorge, Ilza Meneghetti e Jairo Klein. E, finalmente, no pavilhão de autógrafos, nós teremos a Liane Schiller, que canta a música da feira. Parabéns para os 65 anos da Feira do Livro de Porto Alegre. Depois, será servido o bolo da aniversariante e, às 22h, encerrando o Maracatu Trovão. Essa é a festa especial do dia de amanhã. Que legal. Então, muito obrigada, Noia. Então, fica aí uma ótima dica para esse sábado vir até a praça e comemorar os 65 anos da Feira do Livro. O nosso programa especial fica por aqui. Nós voltamos na segunda com outras informações. Você também confere as notícias aqui da feira no Radar e no Estação Cultura. Uma boa noite para você e um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto